Olá, pessoal. O vídeo de hoje, novamente, continuando a falar de americanas. Vamos tentar entender, diante das poucas informações que ainda temos, o que poderia ter acontecido com a contabilidade da americanas. Esse é o tema do vídeo de hoje. Bem, pessoal, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Tá ok, pessoal? Novamente, já o terceiro vídeo seguido que a gente fala de americanas, vocês têm me perguntado muito, inclusive nos comentários ou aqui no WhatsApp do JKCast, sobre o que poderia ter acontecido. Eu, sinceramente, não sei porque as informações são muito poucas. São informações ainda desencontradas do que o CEO falou. A gente consegue fazer algumas inferências, que eu fiz essas inferências no JKCast de sábado. Não se mostrou ainda várias informações do que seria necessário. Eu imagino que quem fez, digamos, no popular, quem fez a cagada, que deveria falar o que ele fez de lançamento contábil para que não aparecesse em nenhuma das contas, nem em fornecedores e nem empréstimos e financiamentos. Então, eu vou fazer uma inferência aqui de novo, como vocês perguntam, vou tentar ser didático, vou até tentar escrever aqui no iPad o que eu acho que poderia ter acontecido. Novamente, uma inferência pelas informações que se tem. Como o CEO, no episódio lá da declaração dele, ele disse que pode ter sido feito lançamento nas contas de resultado que afetaram o patrimônio da empresa, as contas patrimoniais. Então, eu imagino que possa ser alguma coisa parecida com isso. Tem especialistas aí dizendo que ele pode ter lançado contra a contra fornecedores alguma taxa aí que eles cobram dos seus fornecedores, porque é uma empresa muito grande, acaba na negociação conseguindo jogar aí alguns custos aí de logística para os seus fornecedores, com logística, marketing, esse tipo de coisa. Então, vou tentar fazer uma inferência aqui. Vou usar, utilizar o iPad. Vocês me desculpem que a minha caligrafia aqui talvez não caiba aqui. Vou tentar escrever pequenininho, tá? Para que todos vocês possam acompanhar o raciocínio aqui. Novamente, não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas diante das informações e das especulações que existem, eu creio que isso seria uma das explicações, né? Obviamente, de novo, amanhã, quando quem fez isso disser o que ele fez, pode ser completamente diferente disso, mas dando um impacto negativo parecido. Tá jóia? Então, vamos lá? Vou ficar bem pequenininho aqui em cima. Esse quadro preto aqui é o meu iPad. Eu vou tentar lançar aqui o que seria o correto e talvez o que eles teriam feito, né? Que explicaria toda essa situação. Então, vamos lá. Digamos que ele pegou sempre, eu vou sempre usar um número redondo para a gente entender, né? Pegou lá 100 mil reais, né? Pegou 100 mil reais com o banco para pagar os seus fornecedores. Então, deixa eu colocar aqui. Vou tentar escrever pequeno para caber aqui, né? Ele fez um registro aqui a crédito em empréstimos a pagar ou empréstimos e financiamento, né? Leia assim que empréstimos, que é a conta empréstimos e financiamento, né? Então, ele colocou aqui 100 mil, tá? Vou escrever só 100 também para caber aqui. E aí, ele fez um lançamento a débito, como ele pegou os 100 emprestados em bancos. 100. Só explicar aqui esses lançamentos contábeis, tá? Quando você quer aumentar o ativo, você faz um lançamento a débito, tá? Quando você quer aumentar o passivo, você faz um lançamento a crédito. Qual que é a lógica disso aqui, né? Ah, eu estou aumentando 100 na minha conta banco, estou lançando um débito. Imagine que a lógica seria que a conta empréstimos e financiamento é credora, né? E a conta bancos aqui recebeu 100 reais, 100 mil reais, ela é devedora, tá? Então, você faz um lançamento a crédito e um adepto. Sempre isso, né? Para matar um, tem que matar o outro. Faz um lançamento a crédito em empréstimos e financiamentos e um adepto em bancos. Esse é o registro. Aí, vamos imaginar aqui agora qual que seria a liquidação. Então, a liquidação aqui da operação. Pode ficar meio bagunçado, hein? Mas depois vocês reassistam o vídeo aí para tentar entender aqui como está escrito à mão, né? Fica mais difícil, mas eu achei mais fácil fazer assim para o vídeo sair, para vocês entenderem, né? Aí, você fez aqui a liquidação. Digamos que essa operação foi feita arredondando, né? Para a gente entender, é 10% de juros. Então, na liquidação, você vai ter que pagar os 100 que você emprestou mais os 10, 110. Então, você agora vai fazer um lançamento aqui a crédito em bancos. Lembre-se que aqui o raciocínio é invertido, né? Quando você acredita a bancos, você está diminuindo esse saldo bancos. Então, você lançou aqui agora 110 em bancos e um débito. Você fez um débito aqui agora em empréstimos e financiamentos de 110. Então, um matou o outro. Um crédito a bancos e um empréstimo. Então, aqui você reduziu 110 no passivo e reduziu, como é um lançamento de crédito em bancos, você reduziu 110 no ativo também. Só que aqui tem uma diferença, né? Você diminuiu os 110 aqui em bancos. Você pagou os 100 do empréstimo mais 10 de juros. Então, você tem que contabilizar esses juros. Vamos lá. Como eu contabilizo esses juros? Tem outras formas de fazer, tá? Tem juros a transcorrer que você pode lançar, mas como era pós-fixado, imagine, né? Que se fosse pré, você lançava de uma forma. Como é pós, você vai lançar de outra. Então, agora você vai ter que lançar um crédito em empréstimos e financiamentos de 10, que é o juros. É isso. E agora, um débito. Aqui é que está a diferença, que é o que vocês estão escutando falar, em despesas financeiras. Pagamento de juros, despesas financeiras. De 10. Só que olha o detalhe aqui. Empréstimos e financiamento é uma conta do passivo circulante. Imagina que é circulante, tá? Não é não circulante. Bancos é uma conta do ativo circulante. Bancos, ativo circulante. Empréstimo e financiamento, passivo circulante. Empréstimo e financiamento, passivo circulante. E olha o detalhe aqui. Despesas financeiras não é uma conta patrimonial. É uma conta de resultados. Então, aqui, vou dar a cor aqui só para você entender. Essa conta aqui é DRE. Uma conta de resultados. Então, como é que ficou aqui a situação? Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui mesmo. Então, vamos lá. O seu passivo circulante. Você lançou 100 no passivo circulante. Aí você lançou um crédito de 100 no passivo circulante. Um débito de 110 no passivo circulante. E um crédito de 10 no passivo circulante. Então, zerou o seu passivo circulante. Seu passivo está zerado. Mas no ativo circulante, você lançou 100 em débito. Você aumentou o seu ativo aqui. Depois você lançou 110 de crédito. Então, vamos fazer aqui. Então, meu passivo circulante aqui zerou. Esse lançamento aqui eu zerei, meu passivo. Mas o meu ativo, ele ficou com uma diferença de 10. Negativo, lembra? Crédito aqui em bancos. Diminui o meu ativo aqui. O meu ativo aqui ficou negativo em 10. E o meu passivo está zerado. Então, o ativo não pode ficar maior que o passivo. Minha conta do ativo está sobrando 10 no ativo. Então, só que olha aqui. A DRE, despesa financeira. Imagina que esse seja o único lançamento contábil. Então, uma despesa financeira, como é o único lançamento contábil, é um prejuízo de 10. Então, quando eu lançar um prejuízo de 10, eu vou reduzir também. Vou reduzir o meu PL, prejuízos acumulados. Reduz o meu patrimônio líquido. Em consequência, reduz o meu passivo total em 10. Como ele estava aqui, eu zerei. Zerei a minha contabilidade. E essa era a forma correta de ter lançado isso. Pelas inferências que se faz do que o CEO falou e do que alguns especialistas estão fazendo as conjecturas do que pode ter sido feito, como eu disse, quem fez a cagada que deveria falar o que ele fez, a gente pode fazer a seguinte inferência. Eles disseram que não estava lançando em bancos, que era o correto, que é dívida, e estava lançando em fornecedores. Só que, se você lembrar no JKCast, que eu fui ali passo a passo do que o CEO falou, ele falou que também não estava em fornecedores. Ou seja, não está em bancos, não está em fornecedores. Então, ele lançou e zerou. O que seria essa dívida lançada em fornecedores, ele zerou. Então, eu posso inferir que nessa mesma operação, ele fez o seguinte raciocínio. Então, agora aqui, o que ele fez, né? Aqui o que ele deveria ter feito, que era o correto, e aqui o que ele fez. Então, aqui no registro... Desculpa a letra de novo, né, gente? Mas, como eu estou falando, vocês sabem o que é. Então, aqui no registro, ele lançou um crédito. Dessa vez, aqui ele tinha lançado em empréstimo de financiamento, ele falou, opa, vou lançar em fornecedores. Desculpa o crédito em fornecedores. Só que aqui ele já lançou o empréstimo de 100 e os juros. Então, ele lançou aqui 110. E lançou um débito normal na conta bancos de 100. Porque, na realidade, ele pegou o 100 emprestado. O 100 que ele pegou emprestado, ele depositou no banco. Então, ele seria 100 aqui, 100 aqui. Só que aqui em fornecedores, ele já lançou os 10 de juros. E aí, ele veio aqui agora para a liquidação. Isso pode ser no mesmo momento, tal. Eu imagino que tenha sido feito tudo no mesmo momento ou no mesmo exercício, né, para que você enxergasse esse lançamento. Mas, no fechamento do exercício, as contas estivessem zeradas, né? Como eu disse, fornecedores e empréstimo de financiamento. Então, na liquidação aqui, o que ele fez? Ele lançou agora um crédito em bancos. Lembre-se, ele depositou os 100 que prestou no banco, só que quando ele pagou, ele vai ter que pagar 100 mais os juros, de 10%. Então, ele lançou um crédito em bancos de 110. E um débito em fornecedores de 100. Porque a conta dele a ser paga em fornecedores era de 100. Não 110 com juros. Então, aqui ele fez o registro da liquidação. Como é que ele fez isso aqui bater? Que é o que alguns especialistas estão dizendo, né? Como é uma grande empresa, tem um poder de baganha com o seu fornecedor, ele pode ter incluso naquelas contas do fornecedor, que o fornecedor tinha que arcar com algum tipo de taxa, de despesa, de logística ou de marketing, de alguma coisa. Isso é normal, tá? A gente sabe que isso acontece quando você tem esses grandes clientes, né? Tem um poder de baganha maior em cima do fornecedor. Então, como que ele contabilizou agora esses juros aqui, ó? Essa parte dos juros. Vamos lançar o crédito, né? Ele lançou um crédito em receita operacional. Como eu estou dizendo, pode ser que não, tá? Estou dizendo que esse raciocínio aqui bate. Receita operacional de 10. Por quê? Porque ele cobrou esses juros na conta de fornecedores, como se ele estivesse cobrando essa taxa, ou esse custo de logística, ou custo de marketing, de alguma coisa. Ele lançou lá contra o seu fornecedor de 10. Lógico, esse 10 vai ter sido pago. Quando esse 10 for pago, ele vai lançar aqui em receita operacional e vai lançar um débito em fornecedores. Um débito de 10, que vai reduzir esses 10 que estavam ali. Então, novamente, passivo circulante, ativo circulante, ativo circulante, passivo circulante, passivo circulante, e agora aquilo que era uma despesa virou uma receita. Isso aqui é DRE, ó. Contas patrimoniais e contas de resultado. Então, vamos ver aqui agora o raciocínio. Então, agora, ele tem aqui no passivo circulante 110, lançou um crédito, aumentou o passivo circulante em 110, reduziu em 100 no passivo circulante, reduziu em 10. Então, ele tem débito de 110 e um crédito de 110. Matou aqui o passivo circulante. Lançar mesmo o passivo circulante, matou. E agora ele lançou 100 em bancos, e depois lançou um crédito, aumentou 110 no banco. Então, agora tem 10 sobrando no ativo. Tem 10 sobrando no ativo. Como é que ele fez isso aqui? Olha aqui. Os 10 de receita operacional agora viraram um lucro na DRE, no resultado final. Imagine que, novamente, foi só esse lançamento, virou um lucro. E mais 10. O que matou, zerou aqui o balanço dele. Essa é uma explicação. Não sei se ficou confuso aqui. Se ficou, novamente, foi feito em cima da hora. Retorne o vídeo aí, se o pessoal pode assistir o vídeo novamente para ver esses passos. Então, tem a primeira situação, o que ele deveria ter feito, lançado normalmente como dívida, empréstimo de financiamento. E, aqui, uma referência do que ele poderia ter feito para atender essas informações que se tem, foi esse raciocínio que eu consegui montar. Então, era para lançar empréstimo de financiamento, ele não lançou. Lançou em fornecedores. Só que o CEO falou que a conta de fornecedores também não refletia isso. Então, como não refletia isso, ele lançou lá, seria esses lançamentos, lançou e depois zerou. Então, ele não está aparecendo nem na conta empréstimo de financiamento e não está aparecendo na conta fornecedores. E o balanço fechou por esse raciocínio. Novamente, é uma referência minha. Então, fechou por esse raciocínio. Agora, note, o que era um prejuízo de 10, no nosso exemplo, virou um lucro de 10 para que o balanço fechasse. Então, e é contra resultado. Faz um pouco de sentido quando ele falou que o PL da loja americana é 16 bilhões. Então, na realidade, o PL devia ser menos 16 bilhões. Nesse raciocínio. De novo, os números talvez não sejam esses. Inclusive, o CEO falou que ele não conseguiria precisar. No meu exemplo aqui, o que era um PL de 16 positivo pode ter virado um PL de 16 negativo que chega próximo ao que eles falaram, que era 20 e depois 40 bilhões. Ou seja, ele estava reportando um lucro que, na realidade, era um prejuízo. Ou aquele lucro que ele reportava não era aquele lucro todo. Ele tinha uma parte ali que estava sendo maquiado com esses lançamentos contábeis. Então, isso gerou uma série de bônus para os executivos da empresa. Gerou aí, digamos, uma ilusão do que seria o lucro da empresa. E, obviamente, teve esse impacto aí no patrimônio da empresa. Novamente, isso é um exemplo em números redondos só para a gente entender a lógica dos lançamentos contábeis e por que deu esse impacto. Nesse meu raciocínio seria isso. Amanhã ou depois pode surgir mais informações, pode surgir os artistas que fizeram isso aí, pode dizer como é que eles fizeram e pode não ser nada disso. Mas o efeito final pode ter sido igual porque eles fizeram lançamentos contábeis de forma que fechasse o balanço, fechasse as demonstrações financeiras da empresa. Como eu disse, o impacto no caixa é imaterial porque os pagamentos foram feitos. Só que como ele maquiou a conta de resultados para bater a conta patrimonial, ele vai ter um impacto aí. Como ele disse, vai ter que ser capitalizada a empresa porque aquele patrimônio líquido ali não reflete a realidade da empresa. Está joia, pessoal? Então, essa seria a explicação. Amanhã ou depois posso voltar aqui com novas informações e mudar. Mas como vocês pediram, pode ser um mistério como seria essa lógica dos lançamentos contábeis. É isso que eu consigo inferir aqui e passar para vocês nesse momento. Está joia? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acesse o meu site para conteúdos extras. Está joia? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri